Música Que Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas e também para os irmãos que daqui a alguns minutos estarão descendo as águas batismais. Quando eu olho para o rei Davi, eu olho um homem cheio de boa intenção, eu olho um homem cheio de atitude, eu olho um homem cheio de vigor, então ele percebeu que a arca não estava na casa de Davi, não estava com a nação, mas estava na casa de Abinadab, que tinham seus filhos Usa e Aiô. E a Bíblia diz, amados irmãos, que naquela ocasião, a arca de Deus estava na casa de Usa, na casa de Aiô, e a arca de Deus que estava lá, mas porém, amados irmãos, eles começaram a achar a arca de Deus muito comum, suponhamos que a arca de Deus ficasse na sala, e estava muito comum aquela arca ali, porém, algo começou a ficar comum, ficar corriqueiro, e suponhamos que esse retorno, que aqui está à minha direita, fosse a arca de Deus, e a arca de Deus não era um utensílio comum, era a presença do próprio Deus, e eles passavam para lá, para cá, e a arca de Deus estava ali, não reverenciavam a arca de Deus, quando a presença de Deus está na nossa casa, e nós não reverenciamos a presença de Deus, alguma coisa está errada conosco, porque nós somos chamados para adorar ao Deus do céu, Criador do céu e da terra, aquele Deus que te criou, aquele Deus que te formou, e que te trouxe aqui nesta noite, e dizendo, eu quero receber a sua adoração. Agora, amado, quando eu vejo isto, eu vejo algo extraordinário, quando agora, Davi chega na casa de Abinadab, e pega a arca de Deus, eles constroem um carro lindo, um carro novo, e coloca a arca de Deus em cima, um boi bonito, e transporta a arca de Deus, em cima daquele carro, a intenção de Davi estava boa, o método era errado, repita comigo, a intenção de Davi, era boa, mas o método, era errado, outra vez mais, a intenção de Davi, era boa, mas o método, era errado, existem coisas que nós fazemos, que a intenção é muito boa, mas Deus não está neste negócio, existem coisas, atitudes que tomamos, que é muito bom, mas Deus não está nem aí, Davi não perguntou, se era para trazer a arca de Deus, daquela forma, mas pois bem, fizeram e trouxeram, quando chega no meio do caminho, um dos bois tropecha, e agora, Usa vai lá, para segurar a arca de Deus, e naquele momento, manifesta-se a ira de Deus, e Usa é aberto, em cima e embaixo, e naquele instante, Davi se constrangeu, ele ficou pensando, o que vou fazer, a partir de agora, existem momentos, nas nossas vidas, que nós não perguntamos a Deus, se é para tomar atitude ou não, e nós tomamos, segundo o nosso querer, segundo a nossa forma, segundo o nosso pensamento, e depois pensamos, que besteira que eu fiz, mas esta noite, Deus está mandando te dizer, que Ele, é o dono da tua vida, e deve ser consultado, quando você, for tomar uma atitude, na tua vida, agora irmãos, veja só o que acontece, Davi, e todo o povo, fica parado, pararam agora, de tocar, os instrumentos, a banda de música, estava lá, os levitas, estavam lá, agora tudo para, mas sempre, existe, uma solução, quando você para, e deixa Deus agir, agora, numa casinha, bem próxima, estava ali, uma família, estava um homem, chamado Obed, de Edom, um homem, de uma linhagem, que era, uma linhagem, amaldiçoada, inimigo, dos filhos, de Israel, uma linhagem, que não era, da linhagem de Deus, mas Davi, chega e bate palma, agora vem, uma mulher, receber o rei Davi, com certeza, toma aquele susto, imagina você, abrindo a porta, da sua casa, e a presidente, do Brasil, batendo palma, na porta, da sua casa, com certeza, você vai tomar um susto, você não estava esperando, nem a sua sogra em casa, que dirá, a presidente do Brasil, agora, ela chama o seu marido, o marido vem, e Davi diz, olha, eu quero deixar a arca de Deus, aí na sua casa, mas o corpo, de uso, estava lá, estendido no chão, aberto, ele não se importou, talvez, se fosse eu, e você, dizia assim, ah, se esse homem morreu, eu também posso morrer, mas naquele instante, ele abre a porta, da sua casa, ele coloca a presença de Deus, lá, a arca de Deus, na sua casa, eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia diz, no versículo 14, que Davi disse, que deixaria a arca de Deus, três meses, repita comigo, a arca de Deus, ficou três meses, na casa de Obede Adon, mas as coisas, começaram a mudar, o primeiro mês, querido, as coisas começam a mudar, na vida de Obede Adon, sentimentalmente, ele começa a aproximar-se mais, da sua família, as coisas começam a mudar, e a presença da arca de Deus, estava ali, e ele começa a se reverenciar, quando existe a presença de Deus, a sua família muda, quando existe a presença de Deus, os seus filhos mudam, irmão, o seu esposo muda, irmão, a sua esposa muda, as coisas começam a se encaixar, aquilo que estava errado, começa a dar certo, porque Deus está tratando, e a presença de Deus, está sendo primagia, dentro da sua casa, segundo mês, vem agora, financeiramente, as coisas não estavam boas, ele vinha de uma linhagem, amaldiçoada por Davi, quando Davi amaldiçoou Golias, e também ele estava, de um lado de fora, da cidade, ou seja, não estava nos limites do muro, ou seja, sem proteção, quando uma nação, expulsava alguém, dos limites, em que ele deveria ficar, ele estava sem proteção, mas naquele momento, a maior proteção, ele recebeu dentro da sua casa, não eram os muros de Golias, os muros do povo, dos filisteus, mas era a presença de Deus, na sua casa, essas pessoas que aqui estão, que vão se batizar, que vão descer as águas, foram evangelizadas por alguém, acharam até mesmo, que a presença de Deus, estava nas suas vidas, nas suas casas, adorando a um Deus diferente, a um Deus contrário, ao que nós adoramos, aí receberam o Senhor, como Salvador, colocaram na sua mente, na sua cabeça, na sua casa, dizendo o seguinte, agora, eu estou, não amaldiçoado, mas o Senhor Jesus, quebrou toda a maldição, porque a minha vida, vai mudar, e agora, a partir de agora, a arca de Deus, não era mais carregada em bois, porque a arca de Deus, tinha que ser carregada no ombro, carregar a arca de Deus no ombro, é ter compromisso, Deus quer que eu e você, tenhamos compromisso com Ele, Deus se trouxe aqui esta noite, para dizer para você, olha, você vai descer aqui, mas não é um simples descer as águas, é um compromisso, com a minha palavra, aleluia, terceiro mês, Deus começa a mudar as coisas, na vida, de obededor, Deus mudou, sentimentalmente, Deus mudou, financeiramente, sabe por quê? porque quando a presença de Deus, entrou na casa dele, a roça que ele tinha, que dava aquele milho raquítico, aquela plantação raquítica, começou a crescer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, aí, aquele novilhozinho, que nascia raquítico, e de repente morria, passou a não fazê-lo, as coisas começaram a mudar, a alegria começou a entrar, na casa de Obede Adão, lembra, quando o seu pai, demorava de receber o pagamento, às vezes ficava dois meses, três meses sem receber, e quando um belo dia, ele chegava em casa, chegava com um sorriso diferente, e com umas bolsas, que você nunca tinha visto, e você olhava, ali tinha primeiro, o seu pacote de biscoito, a sua caixinha de chocolate, você lembra disso, como o seu sorriso, invadia, ia de orelha a orelha, invadiu o seu rosto, é assim mesmo, que estava a família de Obede Adão, sorrindo, porque Deus estava provendo, todas as coisas, terceira, na área espiritual, houve um crescimento, na família de Obede Adão, na área espiritual, e quando Davi chegou, para pegar a arca, Obede Adão, ele não quis mais ficar em casa, ele quis seguir com a arca, ele não quis ficar mais, naquela terra, em que ele estava sendo, outro ano amaldiçoado, mas ele quis ir junto, e ele foi junto, e começou, a ajudar, aos porteiros, ei, quando a arca de Deus, está na sua casa, o seu ministério cresce, quando a arca de Deus, está na sua casa, o seu trabalho, começa a crescer, aí ele começou a ajudar, lá, na porta, depois ele começou a ajudar, os músicos, depois, ele começou a ser, ele foi um, junto com o Azaf, ele foi um dos líderes, de louvor, do templo, ei, eu quero dizer uma coisa, para você, não importa, de como Deus, está te chamando, não importa, para onde Deus, está te chamando, uma coisa eu sei, que se ele está no controle, você vai crescer, para a glória, do nome do Senhor, talvez um, ninguém te vê, ninguém te enxerga, talvez as pessoas, olhem para você, e digam assim, é um zero à esquerda, mas eu quero te dizer, que aqui sentado, que vão se batizar, existem missionárias, existem pastores, líderes, que aqui estão, porque o ministério, vai crescer, essa igreja, vai continuar crescendo, para a glória, do nome do Senhor, e o nome do Senhor, será exaltado, aleluia, aleluia,